Essa festa, ela vem justamente para trazer a galera do rock'n'roll para um espaço só em Itapuá. Eu queria que a festa fosse mensal, semanal, mas ainda não dá. Então eu quero agradecer a quem já chegou, quero agradecer a quem vai chegar daqui a pouco, porque a festa está só começando. E eu preciso encontrar um lugar legal pra me dançar e me escabelar. Tem que ter um som legal e tem que ter gente legal. E ter cerveja barata, um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um lugar onde as pessoas sejam loucas, superchapadas, um lugar do caralho. Sozinho pelas ruas de São Paulo eu quero achar alguém pra mim. Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um lugar onde as pessoas sejam loucas, superchapadas, um lugar do caralho. Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um lugar onde as pessoas sejam mesmo a fuder. Um alguém tipo assim Que goste de beber e falar E ele é se ter que irá tomar E curta Amor, as ilhas pitas Um lugar onde um alguém Que tornaram-me mais feliz Um lugar onde as pessoas Sejam loucas Que o sul fez te apagar Um lugar do caralho É isso aí, rapaziada Mano, o que eu posso fazer? Pode fazer entender Que esse papo de trombo nunca foi pra mim Eu não quero dar vida, somente me dê Curtindo o que a vida me dá Presente De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher Tudo é que eu lago disser Pode mudar amanhã Eu sou o dono da verdade Não quero o seu ódio Não quero o pedógio e nem a sua presença Curtindo o que a vida me dá De presente De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E curtindo tudo o que me é Oh yeah De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher Para me vestibular Para de preocupação Tudo da vida me ensina Não quero amizade Curtindo o que a vida me dá De presente De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher De bar em bar pela noite E cada um escolhe o que quer Oh yeah De bar em bar pela noite Curtindo tudo o que me é Oh yeah De bar em bar pela noite E atrás de cerveja e mulher Que não seja nem velha nem finge É isso aí, rock'n'roll Eu sei como o seu nome elogia o seu café Você diz que não posso ter duas mulheres Oh amor, o que é que tem? Oh amor, o que é que tem? Você reclama se eu não uso ali essa dorada Você diz que eu não posso Sejar na tampa da privada Oh amor, é que eu sou assim Oh amor, coitadinho é de mim É de mim Você é chata e eu sou chato Você diz que eu sou uma pedra no sapato Você reclama e eu reclamo Casa e separa, mas eu acho que seu bom Pois é Que seu bom Você diz que eu não reparo E nada em você Mas não precisa